Domingão de clássico na Série B, é isso mesmo, o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro no Maracanã para enfrentar o Vasco num dos confrontos mais aguardados da Série B de 2022. E claro, você vai acompanhar tudo com a gente aqui na Itatiaia, uma super cobertura desse clássico na Série B, dois times que são tetracampeões brasileiros. Bom, do lado do Cruzeiro, líder da competição, a moral lá em cima, vem de uma boa vitória dentro de casa contra o CRB e agora vai buscar três pontos fora de casa, que pode ser a quinta vitória do Cruzeiro jogando longe de Belo Horizonte, o Cruzeiro que é o melhor visitante da Série B até aqui. Mas vai ter pela frente um Vasco que vive também um ótimo momento, que vai estar empurrado por mais de 60 mil torcedores no Maracanã e que quer então diminuir essa diferença para o Cruzeiro, que é o líder, o Vasco, o terceiro colocado. Para essa partida, falando do lado do Cruzeiro, algumas mudanças já são esperadas. Isso porque na defesa, Eduardo Broca está suspenso. A tendência é que Paulo Pesolano mantenha o esquema com três zagueiros, mas coloque Geovane Jesus atuando pela direita e Zé Ivaldo pela esquerda. Ele já jogou por ali no Atlético Paranaense, tem facilidade de fazer esse lado também, então ficaria Geovane Jesus, Lucas Oliveira e Zé Ivaldo. Pode ter alguma mudança também do meio para frente. Isso porque não acredito que o Cruzeiro vá mudar a sua forma de jogo no Maracanã, apesar de estar encarando o Vasco, o time deve priorizar a posse da bola, deve propor o jogo, marcação com linha alta. Mas para tudo isso e para também respaldar ali o seu meio campo, talvez o técnico Paulo Pesolano entre com o Canezinho no meio e só dois atacantes lá na frente, Edu e Jajá. Caso ele prefira manter a formação do jogo passado, com dois meias e três atacantes, o Rafa Silva pode formar aí esse trio ao lado de Edu e também de Jajá, com os já tradicionais alas pelas laterais, Léo Paz pela direita, o Bidu pela esquerda, um Cruzeiro muito forte para buscar essa vitória importantíssima contra o Vasco fora de casa. Do lado do Vasco tem alguns destaques, como o Experiente Nenê, como o Figueiredo, Gabriel Peck, mas o Cruz Maltino não vai poder contar com o Andrei, que é outra joia do time vascaíno, volante de 20 anos, que está com a seleção sub-20 do Brasil, então não estará nesta partida. Mas promessa de um jogo de muitos gols, um jogo aberto, dois times que vão tentar propor a partida, que vão tentar fazer jogos ofensivos e, claro, promessa de um grande espetáculo nesse domingo de Série B, mas com gostinho de Série A.